Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Num contacto prévio para este preparatório, para esta sessão, em conversa com o responsável editorial, salientaram-se dois dados. Em Portugal, no percurso como escritores, os homens conseguem ser publicados mais cedo e com vendas mais significativas e têm, genericamente, maior visibilidade do que as mulheres. Em contraponto, as editoras recebem mais originais assinados por mulheres. Susana, comece por si. Até que ponto o facto de ser mulher, isto parece uma pergunta de outros tempos, como é que concilia ser mulher, ser mãe, ser escritora, enfim? Mas até que ponto o facto de ser mulher tem influenciado o seu percurso e a sua afirmação enquanto escritora? E outra, não se ouve. Não ouviam do início. Muito bom dia. Eu já estava aqui e não ouviamos. Eu dizia que num contacto prévio preparatório para esta sessão, numa conversa com o responsável editorial, ele deu-me dois dados muito importantes, que eu creio que são muito importantes para refletirmos aqui. O primeiro é que, no percurso como escritores, os homens conseguem ser publicados mais cedo e têm mais vendas e maior visibilidade, não só no início, como depois ao longo do seu percurso. Por outro lado, os editores, aparentemente, recebem mais originais escritos por mulheres. Susana, começo por ti. Parece uma pergunta de outros tempos, como é que concilias ser mulher, ser mãe, ser escritora? Mas a minha pergunta é a seguinte e tem duas dimensões. A primeira é como é que o facto de ser mulher condicionou a tua afirmação como escritora? E até que ponto é que isso determina, por tua própria vontade, o teu trabalho enquanto escritora? Olá a todos. Bom dia. Grande prazer estar aqui. Infelizmente, nós temos que continuar a fazer muitas perguntas de outros tempos, não é? Porque enquanto não há soluções para as questões, enquanto não temos as respostas, temos que continuar a fazer as perguntas. E essa é uma daquelas perguntas, um bocadinho, como se costuma dizer, uma pergunta para um milhão de dólares ou um milhão de euros. E é uma pergunta que eu faço muitas vezes a mim própria e talvez nunca venha a ter resposta, não é? Porque eu nunca saberei como é que o meu percurso teria sido diferente se eu não tivesse nascido mulher, como nasci. E é uma pergunta que talvez, de certa forma, o meu percurso seja em si uma resposta a ela. Eu tive a sorte de nascer em democracia, pouco tempo depois do 25 de Abril, e, de facto, isso foi um grande privilégio. Foi um grande privilégio crescer em liberdade e eu, durante algum tempo, achei que essas conquistas tinham sido feitas pela geração da minha mãe e pelas gerações anteriores à minha e que, de facto, eu já podia crescer a acreditar e a sonhar e a pensar que podia fazer tudo como qualquer um dos meus colegas rapazes. E, de certa forma, isso é verdade, não é? Eu tive acesso a tudo e a estudos e a muitas coisas que eram impensáveis nas gerações anteriores à minha, mas eu acho que só muito mais tarde, já quando era adulta, já quando comecei a trabalhar, depois me tornei mãe, é que percebi que talvez não fosse exatamente igual e que a experiência certamente não era igual e que tinha desafios e tinha obstáculos diferentes. Costuma-se dizer que os escritores escrevem sobre aquilo que conhecem, e isso é verdade, não é? Que só escrevendo sobre aquilo que conhecem muito bem é que podem ser verdadeiramente universais, mas também é verdade que os escritores escrevem sobre aquilo, ou tentam escrever aquilo, aqueles livros que eles ainda não leram, não é? E isso acho que é uma busca que muitos escritores fazem, que eu fiz também. O que é que era que eu não tinha lido? O que é que era que eu queria ler? No fundo, os livros que eu tenho tentado fazer são um bocadinho esses livros que eu gostava de ler, que eu gostava que existissem. E o meu trabalho foi se tornando cada vez mais um trabalho sobre questões de vidas de mulheres, em parte porque eu não encontrava isso nos livros que eu lia. E eu sentia que era preciso escrever mais sobre essas questões, ou escrever de outra maneira, e porque era a matéria da minha vida, da minha vida de todos os dias, não é? Um dos meus livros é sobre maternidade, curiosamente publicado pela Fundação Francisco Manoel dos Santos na coleção de outros retratos, e há um tema ao qual nós não podemos fugir nas nossas vidas, e no entanto é um tema que está boquíssimo tratado na literatura, não é? E eu fui tentando um bocadinho ir buscar estas preocupações, estes temas, criar estas leituras que eu ainda não tinha encontrado e das quais eu sentia uma necessidade para responder a tudo isso. Essa questão, quem é que eu sou enquanto escritora, é muito importante para mim, não é? Quem é que eu sou enquanto escritora? Que literatura é que eu faço? O que é que ela acrescenta ao que já existe? E nesse sentido tem sido importante para mim perceber onde é que eu, enquanto escritora, em tronco, não é? Numa, digamos, árvore genealógica, numa coisa um bocadinho maior até do que o meu mundo hoje e o meu presente. Esta ideia, esta ideia de quem é que eu sou enquanto escritora, não é? Que pessoa é que é esta que se calhar não corresponde à imagem que nós temos da pessoa que escreve, porque muitas vezes a imagem da pessoa que escreve é a imagem de um homem, é um homem, é um aventureiro, é um tipo que vai viajar e escreve sobre as suas aventuras, que escreve sobre a guerra, que escreve, não é? Então, que outros modelos é que nós podemos ter? Como é que eu me posso retratar, saber quem eu sou, não é? Isso também me levou um bocadinho a tentar questionar porquê que nós não tínhamos esses modelos de mulheres escritoras, porquê que, percebi eu muito mais tarde, já depois de não estar na escola, porquê que eu tinha lido tão poucas mulheres enquanto estava a estudar, e um dos trabalhos que eu tenho feito tem sido também, não só enquanto escritora, mas também enquanto jornalista, é tentar ir buscar alguns trabalhos e algumas escritoras que estão desaparecidas e contribuir para resgatá-las um bocadinho. No meu livro mais recente, que se chama Lanços pretos, chapéus de palha e brincos de ouro, tem este título muito difícil que eu sei que vocês não vão decorar, é um livro que parte de tentar percorrer o caminho que a Maria Lamas fez no final dos anos 40 para escrever as mulheres no meu país, que é uma obra que é agora um clássico, mas que teve esquecida durante muito tempo, agora está a ser republicada em fascículos e está a sair com o jornal público em fascículos. E eu nesse livro escrevo um bocadinho sobre isso, é um livro que fala sobre a memória das mulheres que foram da geração das nossas mães e das nossas avós e cresceram na ditadura, mas é um livro também que, ao fazer esse caminho da Maria Lamas, se questiona muito de como é que nós podemos criar uma genealogia, criar uma herança, fazer esta história, e eu falo desta ideia de criar uma narrativa que ligue isto, esta ideia desta história literária ainda não está feita, como está feita para os homens, estas relações de gerações de escritores uns para os outros, não está feita e é preciso nós fazermos esse trabalho. E criar essa história, essa história que está invisível, que está apagada, nós temos que trazê-la, temos que trazer esta história e criá-la para que as mulheres que agora escrevem, que aparecem, despeço a dizer mais uma coisa, possam de facto construir o seu trabalho na base de qualquer coisa. Por outro lado, eu acho que esse trabalho, precisamente por não ter essa herança tão pesada de uma história masculina com muitas obras, muitos grandes nomes e esse peso do canon, acho que nós temos uma vantagem muito grande, que é nós sentimos que estamos a fazer coisas pela primeira vez, nós estamos a trazer temas que não foram tratados e nós não temos esse peso, temos uma liberdade para inovar, para fazer coisas que nunca foram feitas, que é verdadeiramente entusiasmante e acho que é um grande privilégio neste momento de ser uma mulher escritora e acho que o futuro da literatura passa por aí e acho que nós todos vamos beneficiar dessa capacidade que as mulheres têm agora de estar a escrever coisas novas e trazer coisas novas e histórias que nunca foram contadas. Sara, conseguem ouvir-me? Sim. Sara, ponderas tratar como crítica, crítica especializada, ponderas tratar de uma forma diferente um livro por ter sido escrito ou por conter matéria relativa a uma minoria ou a qualquer forma de discriminação? Bom, bom dia. Não trato de uma forma diferente no que toca à leitura e à crítica, mas posso tratar de uma forma diferente no que toca à escolha e no que toca ao espaço que posso dar ou não dar a um livro, porque acredito que uma parte do meu trabalho também é mostrar aquilo que não saiu já em vários sítios, não é? Ou seja, se estivermos sempre todos a falar do mesmo e sempre a mostrar o mesmo, estamos a alimentar um mesmo circuito. Além disso, o meu trabalho também existe num contexto social, ao qual eu não sou alheia, não estou desligada disso. Portanto, se eu reconheço que há menos visibilidade para certos livros e para o trabalho de certas pessoas, eu acho que uma parte da minha responsabilidade também é dar essa visibilidade. Agora, não vou tratar muito bem um livro porque ele é escrito por uma mulher, nem tratar muito mal um livro porque ele é escrito por um homem, claro, mas do ponto de vista do espaço acho importante, acho importante que se tenha isso em consideração, porque sabemos que o espaço é limitado. Os dados ontem revelados do estudo realizado pela FPK a pedido da APEL indicam que os leitores que mais compraram livros no último ano têm entre 15 e 35 anos. Ora, esta faixa etária recorre cada vez mais a outros canais de transmissão ou de divulgação sobre o livro, como o TikTok, o YouTube ou outros, que destacam uma expressão, uma transmissão direta da opinião do próprio leitor ou de comunicação das opiniões de uma comunidade de leitores. Sara, como é que tu crees que reaja isto à crítica especializada, que ainda, e esta ainda é importante, ainda está presente nos meios de comunicação convencionais? E, por outro lado, a quem é que se dirige? São muitas perguntas numa só, a mais importante é a primeira. Mas a quem é que se dirige no fundo, e todos nós nos perguntamos com estas mudanças, a quem é que se dirige afinal a crítica especializada e com que função hoje e previsível no futuro? Bom, a crítica dirige-se a quem quer ler sobre livros e quem quer fazê-lo de uma forma que implique alguma reflexão, algum desafio, alguma contextualização, eventualmente até algum desacordo, que é uma coisa bastante saudável. E isso existe tempo. Tempo de leitura ou tempo de visualização e de escuta, se estivermos a falar de outras, do audiovisual, por exemplo. Pode-se fazer isso num canal de YouTube? Se calhar pode. Eu nunca experimentei, mas é possível. Pode-se fazer no TikTok? Não sei bem, porque acho que há um problema também de limitação de tempo, portanto é capaz de ser um bocadinho mais difícil. O que eu acho que não podemos é misturar o meio e a mensagem. Ou seja, a crítica e a divulgação de livros sofrem exatamente dos mesmos maus que o resto da imprensa e dos meios de comunicação social. Nós passámos tudo para a internet, ficou tudo atomizado, lemos todos coisas muito rapidamente, que saltam no ecrã, não sabemos de onde vêm, partilhamos menos referências do que há uns anos, quando se calhar liamos todos o mesmo jornal ou a mesma revista e eu não estou a dizer que isso era necessariamente bom. Estou a falar de uma mudança de paradigma. E de certo modo passámos a acreditar, e isso é muito visível na imprensa, que as pessoas não deixaram de conseguir ler textos muito grandes. Não conseguem ler textos maiores, porque aquilo se não for muito rápido parece que o cérebro entra em curto circuito. Ora, talvez a crítica possa encontrar formas de ocupar esses novos espaços, mas estamos outra vez a falar do meio e não da mensagem. Eu acredito que podemos encontrar novos meios, mais diretos, mais adaptados aos tais novos hábitos de consumo, mas não creio que seja boa ideia esforçarmos-nos por encurtar e simplificar a mensagem. Porque a mensagem não tem de ser complicada, nem palavrosa, nem todas essas coisas que às vezes se associam à crítica. Mas tem de haver uma reflexão, ou colocar referências em diálogo, uma contextualização, a invocação de uma linhagem literária, eventualmente. Se isso tudo desaparece, porque só podemos falar durante 20 segundos, se calhar já não estamos a falar de crítica. E então, se a pergunta é qual é o futuro da crítica, e se o contexto for este, então não há futuro para a crítica. Mas eu acho que há, porque também não quero acreditar que nós vamos todos perder a capacidade de ler testes grandes. Até porque se isso acontecer, os livros que vamos ler também não vão ser os mesmos. E vamos ter outros problemas bem mais graves do que esses, se perdermos esta capacidade. Portanto, se é para ter uma crítica a dizer em 30 segundos que um livro é muito bom ou muito mau, se calhar não estamos a falar de crítica. Foi-nos pedido, de certa forma, que fizéssemos propostas um bocadinho mais concretas. Eu pensei em duas, que não sei se são muito viáveis ou não, mas eu acho que uma coisa que talvez fosse importante era ter na escola, e não sei se isto já existe, mas se calhar se existe, talvez arranjar uma forma de o reforçar ou de o fazer de outra forma, haver um contato com os textos críticos. Ou seja, quer do lado da leitura, quer do lado da prática, nós podemos aprender a escrever desta forma. Não é para fazermos todos críticas literárias no futuro, mas se calhar é para nos habituarmos a conviver com esse tipo de discurso e podemos assimilá-lo de algum modo e praticar o nosso próprio pensamento. A outra proposta, é uma daquelas que é muito fácil de fazer porque implica investimento que não é meu, mas eu vou fazê-la ainda assim. Talvez, não sei, as associações de editoras e livreiros ou eventualmente outras estruturas num regime associativo pudessem ter, como de certo modo já existiu, de maneiras diferentes, uma publicação que fosse gratuita, onde houvesse um espaço generoso para a crítica e esse espaço não se poderia esgotar nos livros que mais vendem ou nos livros dos grandes grupos editoriais, porque isso é dar um panorama muito pobre daquilo que existe e que nós podemos ler e pensar e discutir. Essa publicação podia ser mista, ou seja, ter uma versão em papel, barato, de jornal e estar espalhada por aí, por escolas, por bibliotecas, por museus, por bares, cinemas, enfim, vários espaços que nos possam ocorrer e ter também uma concretização digital que podia ter vários formatos e até chegar ao TikTok, se arranjássemos maneira de fazer isso em poucos segundos, que eu obviamente desconfio que não é possível. Obviamente isto implica um investimento financeiro e até porque esse trabalho teria de ser pago, porque é a única forma de garantirmos rigor e de cumprirmos os direitos laborais já agora, que são uma coisa relevante. Não faço ideia se isto é uma proposta viável ou não, mas é uma proposta que deixo em cima da mesa e vamos já falar. Mas fica em cima da mesa. Pronto. Carlos, sobre o Joriel Farrabistas, sobre o livro usado, enfim, de facto pouco se fala, não é? Ou pouco se sabe. Que expressão, afinal, tem hoje o mercado do livro usado? E outra dimensão da pergunta é, porquê é que vale a pena preservar o objeto livro e que ligação é que pode existir entre essa preservação e o interesse que existe hoje nas questões da sustentabilidade? Sim. De facto, em Portugal temos poucos dados sobre o livro usado, quer no que representa no mercado em geral, quer sobre o valor dos próprios livros antigos, quer dizer, os livreiros sabem quanto é que valem os livros, as pessoas que têm um interesse especializado sabem, mas fora isso pouco se sabe, é verdade. Mas a verdade é que é um mercado que tem interesse. Temos o exemplo da Inferência, que de facto há um estudo sobre o assunto, onde se diz que o mercado já chega a 17% do mercado livreiro, já é um número significativo, e de facto o mercado alfarrabista é muito importante para a questão da sustentabilidade, não só do ponto de vista ecológico e como um exemplo da economia circular, que isso toda a gente consegue perceber, isso é óbvio, mas até para a própria sustentabilidade das livrarias, quer dizer, a ideia de livrarias que juntem livros novos e usados é também uma garantia de sustentabilidade das próprias livrarias, quer porque as margens são diferentes, quer porque podem assegurar uma independência diferente, quer porque abre o leque de possibilidades de livros que as livrarias têm, por várias razões deste género. Temos alguns exemplos, a FNAC, por exemplo, já começa a ter um espaço alfarrabista em algumas FNACs, isso é uma coisa prometedora, e de facto também é importante que os próprios agentes do livro, todos eles percebam a vantagem que há em valorizar o livro antigo. Isso há várias formas de o fazer, de facto é uma carência muito grande a falta de informação que nós temos sobre o valor do livro antigo, até porque isso permite ter algum investimento especializado e não especializado com mais segurança, quer dizer, Portugal, apesar de tudo, tem o único fundo de investimento do mundo especializado em livros antigos, mas ainda assim, quer dizer, não estão os grandes agentes do mercado, o livreiro, não estão presentes aí, não há uma coisa conhecida, não há uma coisa a que as pessoas tenham acesso, porque de facto não conseguem saber o que é que é o valor de um livro se não tiverem uma informação especializada. e essa informação falta e de facto é uma coisa em que vale a pena investir, porque todos ganham nesta valorização do livro e na compreensão daquilo que é o património do livro. E ao mesmo tempo na criação de um cânone, não é? Na preservação de um cânone, quando falamos que são entre 15 e 35 que mais compram, não é? Se temos todas as questões relativas a uma rearrumação ou uma tentativa de reajuste de um cânone, o livro usado é o símbolo máximo, não é? A tua proposta, Carlos, e terminamos com as propostas da Sara, já deixou a sua. O Carlos propõe a publicação regular de estudos sobre a evolução do preço dos livros antigos e raros. Susana, vou dizer a tua só por ser mais rápido as duas. Que se mude o cânone para nele incluir mais mulheres. Uma responsabilidade que é dos académicos, dos profissionais da educação, mas também de todos nós quando escolhemos as nossas próprias leituras. E também propõe que se façam estudos que avaliem o peso dos livros escritos por mulheres no mercado, a recepção crítica desses livros, etc. Para que possamos ancorar-nos em números quando queremos discutir a paridade no meio editorial. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.